Um casal de idosos foi encontrado morto dentro de casa nesta manhã em Pinhalzinho. Os policiais encontraram os idosos no quarto ao lado da cama. Objetos e roupas estavam espalhados pelo chão. Não havia sinais de arrombamento no portão. Orlando Botaro, de 78 anos, e Ofélia Clóvis Botaro, de 75, foram mortos com golpes de faca no pescoço e no peito. A polícia foi chamada no começo da manhã por esta vizinha, que desconfiou do portão aberto. A vizinha de frente falou para mim, tem uma mulher procurando produto, e chama, chama a senhora Orlando e a Ofélia, e um dos dois atende. Aí foi que eu subi, aí chamei, aí chamou uma polícia. O delegado deve colher depoimentos dos vizinhos para ajudar no inquérito, que deve ser finalizado em 30 dias. E um holandês de 33 anos foi preso pela polícia federal no aeroporto de Viracopos, em Campinas, na noite de ontem, com cerca de 100 cápsulas de cocaína no estômago. Os policiais desconfiaram do homem na hora do embarque. Ele tinha como destino a cidade de Amsterdã, na Holanda. O suspeito foi encaminhado ao hospital para retirada do material e vai ser indiciado por tráfico internacional de drogas. A polícia militar apreendeu 260 quilos de pasta base de cocaína nesta madrugada em Jaguariúna. A droga estava escondida no fundo falso deste caminhão com placa do estado da Bahia. O veículo carregado com vidros estava estacionado próximo ao velório municipal. Cães farejadores ajudaram nos trabalhos de localização do material. De acordo com a polícia federal, com os 270 quilos da pasta base de cocaína, é possível conseguir cerca de uma tonelada da droga processada para venda. Estipula-se que o rendimento dessa pasta base de cocaína corresponda a 3 a 5 vezes o volume para comercialização da droga. Uma análise química pode indicar a origem do entorpecente. O caminhão e a substância ilegal foram apreendidos. Ninguém foi preso. A juíza da primeira vara criminal de Campinas, Patrícia Paikin, rejeitou a acusação contra todas as pessoas que foram denunciadas há um ano e meio pelo Ministério Público por suposta fraude nas licitações em transporte fretado em várias cidades aqui da região. No dia 30 de setembro de 2011, promotores do GAECO, em conjunto com as polícias civil e militar, cumpriram vários mandados de prisão contra empresários do sistema de transporte coletivo por fretamento. Sete pessoas foram detidas sob acusação de formação de quadrilha, fraudes em licitações, cartel e crime contra a economia pública. A denúncia dava conta de que o grupo de empresários e os membros do sindicato combinavam quem assumiria serviços, tanto em contratos privados como em públicos. O caso chamou ainda mais a atenção por envolver empresários conhecidos, como o dono da empresa Rápido Luxo, Belarmino Marta Júnior. Na decisão divulgada hoje, a juíza Patrícia Paikin também fez sérias críticas ao trabalho do Ministério Público. No despacho, ela afirmou que a denúncia é confusa e considerou grave o fato de não haver no processo a transcrição dos diálogos das interceptações telefônicas que serviram de base para a acusação. O advogado Ralf Tortman Filho, que representa o empresário Belarmino Marta Júnior, dono da empresa Rápido Luxo, declarou que a decisão foi absolutamente técnica e que não haveria nenhuma alternativa se não considerar nula a denúncia. Já o Ministério Público informou que ainda não foi notificado formalmente e que vai analisar o conteúdo da decisão para decidir que providência irá tomar. E a seguir você tem as notícias do futebol.